De volta com o Acontece Regional e com o Esporte. Notícia boa pela Série B do Campeonato Brasileiro. Guaratinguetá venceu o Criciúma ontem no estádio Martins Pereira por 2 a 1. Foi a terceira vitória consecutiva da garça, mas só que a equipe continua na zona de rebaixamento em 17º lugar com 18 pontos. 7h56, o SESC Taubaté realiza amanhã às 7 horas da noite uma palestra sobre consequências do consumismo na formação de crianças e adolescentes. Para administrar essa palestra será a psicóloga do projeto Criança e Consumo do Instituto Alana Maria Helena Masquete. A atividade tem entrada franca e há informações pelo telefone do SESC aí no seu vídeo, 3634-4000-3634-4000. O SESC está na Avenida Milton Alvaringa Peixoto, 1264, na Esplanada Santa Terezinha. 7h56, agora a gente confere oportunidades de emprego em três cidades da região. Boa sorte pra você! Em Pindamonhangaba, vagas para atendente de telemarketing, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de enfermagem, dedetizador e dentista. O Pate está na Avenida Albuquerque Lins, 138 São Benedito. O telefone é o 3642-8035. Em Lorena, as oportunidades são para carpinteiro, cozinheiro, operador de retroescavadeira, pizza e olho e recepcionista. O Pate está na Rua Comendador Custódio Vieira, 428 Centro. Informações, o telefone é 3153-2399. No litoral norte, em Ubatuba, há vagas para garçom, balconista, auxiliar de produção e motorista. O Balcão de Empregos funciona na Associação Comercial da Cidade, que fica na Rua Doutor Esteves da Silva, 51, no centro. Uma última informação, a Sabesp vai realizar hoje serviços de limpeza e manutenção no reservatório de água, localizado no bairro Vitória Parque, em Pindamonhangaba. Por conta desse trabalho, vai haver desabastecimento nos bairros Santa Cruz, Campinas, Xangrilá e Goiabau, entre 10 da noite até 6 da manhã de amanhã. A Sabesp, então, recomenda aquela utilização consciente da água, principalmente para as pessoas, não só no dia de hoje, sempre eu falo, mas consciente da água todos os dias. Mas aí, casos de emergência, podem ser informados pelo telefone gratuito da Sabesp, 0800 055 0195. Repito, 0800 055 0195. São 7 horas e 58 minutos, o Acontece Regional termina aqui, a gente tem um novo encontro amanhã, 7 e meia da manhã. E vale lembrar que a sua participação é essencial, você pode participar pela internet, no nosso site, aí no seu vídeo, nos seguir pelo Twitter, tem também o Facebook, facebook.com.br tvbandivale. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho